O dinheiro é mostrado frequentemente como se tivesse seu valor de compra fixo em termos de utilidades. Deve-se a expressão ilusão monetária ao professor Yves Fischer, que citou em seu livro A Ilusão da Moeda, de 1928. Esse explicou a existência de uma ilusão monetária, que é a falha no perceber que o valor do dólar ou de qualquer outra unidade monetária se expande e se retrai. Geralmente, se tem por certo que um dólar é um dólar e que um franco é um franco e que todo o dinheiro é estável. Decorre da existência da ilusão monetária o fato de que, se o desemprego geral fosse causado por salários demasiadamente altos em toda a parte, a solução seria, provavelmente, reduzir os salários reais dos trabalhadores, mas não seus salários monetários. Como diz Keynes, enquanto os trabalhadores resistem a uma redução monetária, não costumam recusar-se a trabalhar quando surge aumento de preço dos bens salariais. As perturbações causadas pela queda do poder de compra do dinheiro tendem a ser menos sérias do que as resultantes de uma tentativa de reduzir o salário monetário. Moedas fiduciárias modernas não têm valor intrínseco e seu valor real é derivado de todos os sistemas de valores subjacentes em uma economia. Por exemplo, bom governo, boa economia, boa educação, bom sistema legal, defesa e etc. Esse valor real, ao longo do tempo, é indicado pela mudança nos índices de referência da inflação da economia. A existência da ilusão monetária é contestada por monetaristas que sustentam que as pessoas agem racionalmente, ou seja, pensam em preços reais, no que diz respeito à sua riqueza. Portanto, Shafir et al, afirmam que a ilusão monetária influencia o comportamento econômico de três maneiras principais. 1. Aderência do preço. A ilusão monetária tem sido proposta como uma razão pela qual os preços dominais demoram a mudar, mesmo quando a inflação fez com que os preços ou custos reais subissem. 2. Contratos e leis não são indexados à inflação com a frequência que se esperaria racionalmente. 3. O discurso social na mídia formal e, de maneira mais geral, reflete alguma confusão sobre o valor real e nominal. 3. A ilusão monetária também pode influenciar a percepção das pessoas sobre os resultados de suas decisões. 4. Além disso, a ilusão monetária significa que mudanças nominais no preço podem influenciar a demanda, mesmo que os preços reais permaneçam constantes. 5. A ilusão monetária também afeta o investimento, porque confunde a correção monetária de aplicações financeiras com ganhos reais ou com juros reais, incidentes sobre elas. 6. No Brasil, com o intenso processo infracionário a partir do início dos anos de 1980 e com os sucessivos planos de estabilização a partir do plano cruzado, 7. A brusca redução dos patamares infracionários e, portanto, da correção monetária levou muitos aplicadores em cardineta de poupança, fundos de aplicações financeiras e outros a retirar o dinheiro para destiná-lo ao consumo, uma vez que a remuneração dessas aplicações havia se tornado insignificante, quando, na realidade, seu rendimento real havia permanecido o mesmo. Em função da ilusão monetária e para a facilidade dos cálculos, países que enfrentam taxas inflacionárias extremamente elevadas costumam realizar reformas monetárias, dividindo o valor da moeda anterior por R$ 100 mil ou mais, no esforço de criar a ilusão de que os preços diminuíram. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica sobre o assunto tratado aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigada!